É o seguinte, povo de Ares, vocês estão passando... Oh, Glória, pra aplaudir de pé, igreja! Safato e fosmigo é todo lugar, né? Eu tomei um susto com esse aleluia, veio, né? É o seguinte, semana muito agitada no trabalho, no emprego, correria, loucura, resultado, reconhecimento... Mas... Mas algumas rupturas vão acontecer. Mas é por bem? Ah, sempre é, mas sempre dói, é um colega que mostra que é só colega e não é amigo, você vai ter que mandar pra aquele lugar, e a Ariane não manda mesmo, entendeu? Eu saí do chifre hoje. Na semana passada, eu fiquei parada aqui, ó... É verdade, e o tio tá te perseguindo. Olha só! Esse é o ascendente Ares, hein? Mas eu tô boazinha. Agora que eu me liguei. Eu tô sem paciência, até pra discutir. Olha lá, ó... Quem é esse? Ó, o sagrado do masculino, né? Os espíritos, o aspecto da força, da racionalidade, de usar de uma certa implacabilidade, com algumas decisões que vão ter que ser tomadas. Povo de Ares!